Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos trabalhar um texto que fala que cada família é única, cada família é diferente uma da outra. Hoje, nós vamos trabalhar um texto que chama A Família do Marcelo. Então, nós vamos conhecer esse texto, tá? Vocês vão prestar atenção na leitura que a Tia Fernanda vai fazer, correto? Então, vamos lá, ó, a Tia Fernanda vai colocar lá pra vocês verem, ó, A Família do Marcelo. A minha família é assim, tem meu pai que se chama João, tem minha mãe que se chama Laura e tem minha irmã pequena que se chama Aninha. Cada família é de um jeito, às vezes um casal se separa, às vezes um dos pais morre, às vezes o avô ou a avó moram juntos com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm três filhos, tem gente que tem um filho só ou tem dois. Viu, né, pessoal? A diferença das famílias. Olha só o Catapimba, tem dois irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são três irmãos. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem dois irmãos, o Beto e o Armandinho. Então, vocês viram que são famílias diferentes. Cada família é formada de um jeito, né? Aqui está falando quem é Ruth Rocha, que essa historinha é um pedacinho tirado do livro dela. Ruth Rocha é uma escritora que ficou muito famosa com o livro Marcelo, Marmelo e Martelo. Ela é uma escritora infantil, tá? Ela trabalha como escritora dela até hoje, é muito lido, muito trabalhado. Então, olha, vamos lá. Tem um jogo rápido. Quantas pessoas fazem parte da família de Marcelo? Ou seja, com quem ele vive? Pinte a resposta correta. Então, você vai pintar para a Tia Fernanda. Como são os nomes dos pais de Marcelo? Contorne as respostas. Então, vocês vão lá no texto e vão lembrar. Como é que chama o pai dele e a mãe dele? Vai contornar. 3. Marcelo diz que tem uma irmã. Como ela se chama? Usando o alfabeto móvel, monte o nome da irmã de Marcelo. Depois escreva a seguir. Então, com aquelas letrinhas do alfabeto móvel, você vai montar o nome dela e depois vai escrever aqui para a Tia Fernanda. Na outra página, na página 53. Marcelo cita alguns amigos e fala como as famílias dele são formadas. Ligue cada personagem às pessoas de sua família. Certo? Então, quais são as personagens que tem lá? Aí você vai ligar. Tá bom, pessoal? Feito isso, aqui nós terminamos a nossa atividade de hoje. Certo? Tia Fernanda depois vai corrigir para vocês. Um beijo bem grande. Boa atividade. Tchau. Tchau.